Então, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque algumas pessoas me perguntaram como estava o desenvolvimento dos bebês da minha cachorrinha, tá bom? Essa aqui tá enchendo as paciências, que é a miau. Então, os bebês estão bem, graças a Deus, todo mundo desenvolvendo muito bem. Tá bom? São muito lindos todos eles. Um machinho e três feminhas. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, o único que nasceu com um rabinho foi o machinho. As outras todas nasceram sem o rabinho, o rabinho, o cotoquinho. Por quê? Não sei, gente. Eu não sei o que acontece, por que alguns nascem assim. Se alguém souber e puder me explicar, eu agradeço, por que, né? Deixa eu ver se eu acendo aqui uma lâmpada pra ficar melhor. Olha só, minha gente. É muita lindeza, né? Fala sério. O olhinho fica assim, brilhando por causa da lâmpada, tá? E aqui tem a pretinha, tem uma outra, tem uma outra, e tem o machinho, e tem a minha de Ju. E o pai é meio desnaturado, ele não fica muito perto, não. Ele não gosta, não. Olha aí, meu povo, olha. Olha o rabinho, tá vendo? Essa aqui até que o rabinho dela não é tão cotoco assim, não. Mas, as outras duas, olha. Não, essa aqui ainda é a que não é rabinho, então cotoco. Olha aqui, gente. Praticamente não tem rabinho. Essa aqui também, ó. Praticamente não tem rabinho, então eu não sei. Agora o macho tem, tá? O macho tem rabinho. São todas lindas, são todos lindos. Como que não apaixona por umas coisinhas maravilhosas dessas. Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo porque vocês me perguntaram, né? Como é que eles estão, né? Porque eu fiz um vídeo anterior, quando eles estavam bem mais novinhos. E eles estão assim, essa coisa encantadora. Vocês estão vendo aí. Tá bom? Essas lindezas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? E o carinho que vocês demonstraram pelos meus pets. Tá bom? Um beijo pra todo mundo aí. E eu vou finalizando esse vídeo curtinho aqui mesmo. Tchau. Tchau.